Olá meus amigos de Uru Suí, estou aqui no Comercial Martins, o jeito diferente de fazer mercado aqui na rua Zeca Loló, nesse sentido aqui você sai ali na avenida Ayrton Senna e vindo para cá você sai ali na avenida Perimetral que vem do bairro da Areia vou lhe mostrar aqui a nova estrutura aqui do Comercial Martins que foi reformado ampliado para bem lhe atender aqui logo na entrada a gente encontra aqui os caixas aqui encontramos aqui os caixas e agora eu vou aqui para as plateleiras aqui vou mostrar lado a lado o nosso amigo Bedeu aí fazendo as compras esse aqui o lado esquerdo aqui de quem entra os produtos de limpeza essa primeira seção aqui ó produto de limpeza você encontra tudo que precisa para seu lá aqui ó aqui no Comercial Martins e aqui desse outro lado aqui você vai encontrar tudo para seu lá dêem só uma olhada aí na variedade que tem aqui no Comercial Martins tudo que você precisa para sua residência você vai encontrar aqui ó que é o setor de sabão em pó com o Home e aqui na variedade que tem aqui no Comercial Martins e aqui eu vou mostrar para você a segunda seção Mostrar logo esse lado esquerdo aqui E em seguida O lado direito E você vai encontrar Que você precisa para embelezar Seu cabelo Shampoo Creme Tintas Aqui desse outro lado aqui Você vai encontrar Desodorantes Pasta de dentes Creme de barbear Esse cremezinho Paixão de passar no couro Leite de rosa Creme dental E também Para o conforto bocal Colgate Temos também Aqui Parte de sabonetes Ali em cima De xampus Fraldas Tem aquelas Buchinhas ali De você tomar Aquele banho E aqui A seção De fraldas De vários tamanhos De várias marcas Esse é o comercial Martim De Uruçuí Piauí Aqui eu já vou Lhe mostrar Outra prateleira Aqui do comercial Martim Que é o lado bom O lado De matar a fome São bolachas Sucos Você vai encontrar Vários tipos Salgadinho Torresmo Olha aí Isso aqui é a seção De biscoitos De várias marcas Sucos Aqui embaixo Suco Também Granulado Ali tem doces E aqui Desse outro lado Aqui Coisas boas Também Que Faz a gente Sentir aquela fome Só de olhar Tudo aqui No comercial Martim Você não precisa E em outro lugar Procurar Outra coisa Que você encontra Tudo que você Precisa Aqui no comercial Martins Aqui na rua Zé Caloló Bairro Vaquejada Em Uruçuí Piauí E aqui Nós estamos Aqui do outro lado Aqui de Leites Condensados Leite em pó Leite em mata Tudo que você Precisa Na sua casa Você vai encontrar Aqui No comercial Martins Aqui da rua Zé Caloló Bairro Vaquejada Em Uruçuí Piauí Vejam só Quanta variedade Tem o milho Milho para chá de borro Milho para pipoca E aqui a seção De bebidas Você está vendo Aí O isque Vodka Temos também Temos o velho Temos o velho Barreiro Temos a pitou Temos Para todo São João da Barra Está em oferta Em oferta Apenas R$19 Temos vinhos Olha aí Aqui a seção De ovos E temos Essa outra Prateleira Aqui Começa Esse bocado De variedades Deixa eu rodear Essa coluna Aqui Para mostrar Para vocês E tem os Bombões Tem mais Aqui É tempero De várias Marcas São temperos De várias Marcas E essa Outra Seção Aqui Olha o sal Tem sal Grosso Tem sal Fino E aqui Desse outro lado Vários tipos De óleo Vários tipos De marca De açúcar Café Olha aí A massa De milho Arroz Tapioca Tem uma pronta Para fazer beiju Vários tipos De arroz Tem panela De pressão Olha aí Feijão Desse feijão Comum Tem feijão Do sul Tem do preto Tem desse outro Ali são Vasilhas térmicas Mostrar mais Para vocês Aqui Eu vou mostrar Aqui os Frios e gelados Como vocês Verem aí Muita coisa Boa Tem aquela Batatinha Que a garotada Gosta Tem polpa De frutas Aqui Desse outro Lado Você vai Encontrar Salsicha Linguiça Veja só Veja só As variedades Que tem aqui Olha que delícias Aqui De De linguiça Temos aqui As pizzas Vou mostrar Outra sessão Ali Tem um frango Inteiro Que tem várias Variedades De carnes Aqui Olhem só Aqui Tudo você encontra Aqui no comercial Martins Que é a sessão De refrigerantes Aqui Várias marcas Vários tipos E aqui Você continua Aqui Nesse outro Friso Olha aí A sessão De macarrão Vários tipos Várias marcas Aqui tem As sardinhas Macarrão Em oferta Aqui Três e trinta Aqui tem os frios De gelado Queijo Iogurte Uma coisa boa As manteigas Aqui tem mais Coisas boas Aqui É aqui no comercial Martins Olha aí Essa prateleira Aqui com refrigerantes Pequenos Com soco Água mineral Com gás E sem gás Aqui vem a sessão De cerveja Red Bull Não há olhada aí Confira O que eu estou Anunciando Esse é o jornal Cobra Choca Mostrando As coisas boas Que acontece Que tem aqui Em nossa cidade De Urusui Piauí Se você Precisar De arame Também Aqui no comercial Martins Tem Eu vou dar uma geral Aqui no setor De frutas e verduras Na loja toda Para encerrar Essa matéria Cobra Choca A lente nervosa Do município De Urusui E aí Obrigado.